Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tira casaco, coloca casaco. Tira casaco, coloca casaco. Benzema fica no Real Madrid e também vamos falar do PSG, que contratou o Marco Acesio. Cara, eu já tava com o vídeo gravado e postado, que o Benzema tava fechado com a White Ride. Porque foi o dia todo de Másio, The Athletic, todo mundo confirmando. O Real Madrid, o Benzema tá saindo pro Real Madrid, tá saindo pro Real Madrid. Ele até pediu pra ir um fisiologista, um fisiologista com ele pra Águia Saudita. E pra provar que eu não tava mentindo, mano. Olha isso aqui, ó. O vídeo tava gravado, ó. Tava gravado o vídeo, olha aqui, ó. Ó, tá gravado. Olha, eu até separei essa parte. Legal, olha essa parte aqui que eu já tinha até gravado. Segundo maior artilheiro do clube. É um ídolo. É uma lenda. Não julgo ele. Conquistou tudo. Obviamente, ainda acho que ele ainda tem pelo menos mais um ano de alto nível europeu. Eu acho que nesse próximo ano ele vai deitar na Arábia Saudita. O Benzema sabe que não tem mais um aninho nele, né? O Benzema sabe. O papai BC observa que não tem mais um aninho no Benzema. E ele iria, cara, se realmente ele fosse pra Arábia Saudita, ele iria deitar e rolar lá. Diferente de alguns aí que foram pra lá e perderam o semifinal de Copa da Arábia Saudita pro décimo terceiro. Ai, aquela famosa pegada, né? Mas enfim, ó. Benzema vai ficar. Depois aí o Tio Aminito e Tô e tudo mais, ó. É, é. Ele tem uma cerimônia hoje que ele foi considerado uma das lendas lá do Marca. Aí fala, ó. Falar com os torcedores do Real Madrid, falar o quê? É... Aí, ó. Quem está falando é a internet. E a realidade não é a internet. Quando ele falou isso aqui, cara, muitas anteninhas balançaram. Muitas... Ó, outra coisa. Eu preciso dar um abraço a torcer, ó. O Fabrício Romano, mano. Todo mundo cravando que ele ia ficar. E o Fabrício Romano falando, ó. Vai decidir ainda. Vai decidir em breve. O Fabrício Romano foi um dos poucos que não cravou, cara. Porque eu acho que realmente... Parecia o clima tava todo que ele ia sair. Mas parece que ele vai ficar. Sabe aquela cena lá do All Street? Dizem que eu fico. Foi o Benzema hoje. Benzema fica no Real Madrid. Obviamente uma boa notícia pra diretoria do Real Madrid. Porque... Cara, o Real Madrid não esperava. Ó. O Real Madrid é um time que... As saídas... É um time muito metódico. Do jeito que o José Angel trabalha... Sanches... José Angel Sanches trabalha... O jeito que o Florentino Pérez trabalha... É um time muito metódico. Às vezes metódico até demais. Como é raro em não trazer um reserva pra ele... Temporada passada. Mas o Benzema saindo... Era um golpe pra eles. Porque, cara... Você teria que escavar o mercado. O mercado de centroavante não tá fácil. O mercado de centroavante tá inflacionado. Talvez você queira ir... Talvez você queira um Ken... Que pode sair de graça em 2024. Talvez você tenha um Mbappé em 2024. Eles queriam muito que o Benzema... Pelo menos ficasse mais um ano. E trazer mais reservas pra ele. Obviamente pra... Manejar melhor os minutos do Benzema. Por isso que eu sempre achei o Firmino uma boa. Eu acho o nome do Firmino... Deve ganhar força, aliás. Depois desse fica do Benzema. Aliás... Tomara que fique mesmo. Vai que acontece outra reviravolta. O Saldita... Aumenta o PIX. Porque, cara... Eu vi o vídeo do Fabrício Romano falando... Que todas as exigências... Tudo que o Benzema pediu... Os Saldita abaixaram a cabeça e falaram sim. Tudo, 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 tudo. Como seria a vida dele lá? Tudo, 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 tudo. Estava abaixando a cabeça. Tudo. Mas o Benzema fica... E uma boa notícia... Eu tô sendo o Real Madrid, cara. Realmente o timing não seria tão ruim. O timing só seria ruim... Se o Real Madrid não conseguisse trazer ninguém top pro local. Obviamente o nome do Harry Kane fazia muito sentido. Ganhou muita força. Eu acho que pro Kane ir pro Real Madrid também seria muito bom pra ele. Pro Kane... Mas o Benzema fica mais um ano. E, cara... Como eu até falei nesse vídeo, já tava gravado. Ele ainda tem um ano bom nele, gente. Só que você precisa de controlar a minutagem. Saber utilizar ele. Você fritar ele na temporada como o Real Madrid fritou essa temporada... Deu merda. Então, você traz o José Lu... Você traz outro cara como o Firmino... Você vai manejando os minutos dele melhor. Você vai deixando ele mais inteiro conforme a temporada vai andando. Belezinha? Então, o Benzema... Avislas... Que ele deu de Ofico. De Ofico. De Ofico. Deixa eu ver se sai até alguma coisa aqui... Porque tá acontecendo tudo ao vivo, velho. Ahn... 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 Ó... Cari Benzema... Se queda. Lenda. O Jato Silvio do Ramalho tá muito feliz, velho. É isso. Ascêncio. Ascêncio não fica. O Ascêncio decide que vai se juntar ao Paris Saint-Germain. O David Ostein, junto com o Guilherme Morey, decidiu se juntar ao Paris Saint-Germain. Vai ganhar 10 milhões de euros. Vai assinar um contrato de 4 aninhos. Cara, não é muito diferente do que ele ganhava no Real Madrid, não, tá? Tem um up aí, que no Real Madrid ele ganhava 9 milhões e meio, né? Entre salários e bônus pelo time da Ligue 1, né? É... Não assinou o contrato ainda, mas o movimento é esperado finalizar depois. Tudo finalizar oficial, tudo mais. Vai se oficializar depois do último jogo de La Liga do Real Madrid, que é neste final de semana. O Ascêncio tá indo pro PSG. O Luiz Campos gosta muito dele, né? O Fabrício Romano fala aqui. O Luiz Campos... Vê se eu consigo até achar aqui. Mano, ó. Já falei pro pessoal do PSG. O pessoal do PSG ficou muito bolado aí. Mas o cara, o Luiz Campos, pra convencer jogador, é bom. Daqui, ó. Luiz Campos, ó. Crucial para o acordo do Marco Ascêncio, ó. O Campos queria o Ascêncio desde o ano passado e fez acontecer com o seu agente Jorge Mendes. O acordo está nos estágios finais. Perto de ser completado. Vai chegar só no contratinho, ó. Só no contratinho. Até... Ainda cedo falar, mas esse lance aí que, por exemplo... É... O... O... O Lucas Hernandes já avisou o Bayern que quer sair. O Luiz Campos é bom em convencer jogador. É bom. Entendeu? Então, o pessoal subestima muito. É porque é aquela coisa. O PSG, ele responde a várias forças. Mas se der em tempo pro Luiz Campos, ele vai montar um time foda. Mas o Ascêncio... Se eu fosse o Ascêncio, eu, BC, fosse o Ascêncio... Eu iria por jogar na mão do homem com um plano na Emre lá no Aston Villa. O Aston Villa também queria muito ele. Mas eu acho que o Aston Villa não conseguiria oferecer esse salário aqui. Pra ter noção, o Ascêncio iria chegar como o maior salário do Aston Villa. E o Aston Villa tem que renovar uma galera. O Aston Villa, Mings, Watkins. Tem que renovar uma galera. Então, já chegar o Ascêncio ganhando 10 milhões de euros... Eu não sei se o Aston Villa seria capaz. O que o Aston Villa era muito capaz de oferecer pro Ascêncio é minutagem muito relevante. Coisa que eu acho que o PSG não oferece. Eu acho que o PSG oferece minutagem, por exemplo. O Ascêncio, ele é uma boa porque joga de ponta pela direita, pode jogar de meio campo. É um cara que joga pro time, sabe, recompô. É um cara muito acostumado a jogar do ponto mais fraco do time, por exemplo. Na esquerda do Real Madrid, o Vinícius Júnior. Na esquerda do PSG tem o Mbappé. Então, é um cara já acostumado a jogar nesse weak side, nesse lado mais fraco, o Ascêncio, né? É um cara que joga pro time, recompõe, marca, né? Diferente de alguns que estão lá e que vão sair de lá, né? Então, o Ascêncio é um cara que joga pro time, mas não acho que é uma contratação que, nossa, aproxima o PSG a ganhar uma Champions. O Lucas Hernandes, sim. Esse eu acho que é uma contratação que aproxima o PSG a ganhar uma Champions. Como um screen, obviamente, saudável, né? Com essa lesão, um lugar, pelo jeito do lugar de jogar. Mas o Ascêncio, pelo menos, dá ao PSG elenco, profundidade. Coisa que eles não tiveram tanto, né? Tanto que eles queriam, em janeiro, usar ele. E o Ascêncio te dá isso. Te dá um cara que vem do banco, que vai contribuir. O Ascêncio é um cara que contribui, ó. Se você ver, ó. É um cara que sempre faz seus golzinhos, dá suas assistências. É um cara que produz. Ó, nessa temporada, nem tendo muita coisa, ó. Ele fez o La Liga. 9 gols e 6 assistências. Olha isso. Em 15 jogos como titular. Entrou 30 vezes, né, ó. 15 participações em gols. É um cara que produz, cara, o Ascêncio. Ó, última temporada, 10 gols na La Liga. 20 e 21. 5 gols e 2 assistências. É um cara que produz. O Ascêncio é um cara que produz. O PSG tá contratando. Um cara é bom de elenco. Outra coisa, os caras não ficaram chorando tanto, porque contra o Bahia não tinha elenco. Tá aí, contratar o Ascêncio significa ter elenco. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou. Falou.